Se você olhar aqui, calma. Se você olhar aqui, calma. O nome do quadro é uma filha. Ele é de Santa, do quadro, que ela está em frente da galera. Cidadinha de quadro, velho. Você está mesmo com a alma da moça. Providor. Está no mesmo lugar. Olha o que marca ali. Olha o que marca. Olha a dimensão. Nossa Senhora! Nossa Senhora!